do céu. Bem, deixa eu dar uma voltinha aqui no nosso portal. Ó, lembrando, mais de 100 profissionais deixando o site bem atualizadinho pra você, com todas as editorias possíveis, políticas, esportes, famosos, tudo incrível. Você não precisa sair em nenhum outro site. Se acessa o meu e nós.com e aí você já fica sabendo de tudo que você precisa saber no seu dia a dia, tá? Destaque principal, obviamente, o assunto mais comentado, que é a OMS que decretou aí o fim da emergência sanitária da Covid-19 em todo o mundo. O que muita gente está entendendo como o fim da pandemia. Obviamente que não é bem assim, né? Porque o Veras continua aí, né? Oficialmente, mais de 7 milhões de pessoas morreram nesta pandemia. Só no Brasil foram 700 mil pessoas que nos deixaram. Isso dados oficiais. Porém, os números devem ser ainda maiores por conta das subnotificações. A OMS projeta que 20 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro por conta da Covid-19. Aqui no Brasil, obviamente, esse número é de 700 mil, ultrapassou, né? Porque, enfim, houve aí uma subnotificação, tá? Vai lá o destaque disso. Aqui, ó. Michele Bolsonaro afronta a gestão Lula e debocha. Muito amor envolvido disso aqui. Por quê? A gente está vendo esse caso envolvendo aí a falsificação da carteira de vacina, de vacinação, né? Do ex-presidente Bolsonaro. E aí, o perfil oficial do governo do país, né? Governo federal, acabou publicando a foto do Zé Gotinha em cima do avião, querendo dizer assim, vai viajar? Tome todas suas vacinas e tal. Obviamente, então, de deboche ao ex-presidente Bolsonaro. Ó, Lula chega a Londres e se reúne com o primeiro-ministro do Reino Unido. O presidente Lula que vem fazendo uma série de viagens internacionais a fim de trazer investimentos, né? Novos investimentos para o Brasil, obviamente, para tentar melhorar a economia do país. É... Editoria de famosos aqui, ó. Ana Hickman recebe ameaça após linha direta. Linha direta que voltou ontem ao ar depois de 16 anos fora do ar. Acabou retornando ontem e aí relembrou o caso Eloá, né? E um vídeo da Ana Hickman pedindo para o sequestrador, falando ao vivo com o sequestrador, pedindo para que ele desse um tchauzinho pela janela, acabou viralizando ontem à noite e trazendo aí muitas críticas, né? No caso, aí a Ana Hickman. Quem quiser ver esse vídeo, tá? Tá dentro da nossa matéria aqui. Ó, após 10 anos afastado, Pedro Cardoso solta o verbo e provoca a Globo. E é que... Silva Bravanel abre o jogo e fala sobre o retorno de gravações aí do Silvio Santos. Eu olhei aqui rápido e parecia o Valdeluz aqui, ó. Não é? Olha aqui. John Vlogs provoca a Emily Garcia beijando outras duas mulheres e trocam farpas. Mas lembrou mesmo o Valdeluz. Não lembrou? Lembrou. Lembrou, gostei. Deixa eu ver se o todo está funcionando aqui, ó. Aqui. Ó, ó. Tá, coisa boa. E, ó, lembra que eu falei agora há pouco da Sinigam? Erlan, eu não entendi muito bem, tá? Se eu quiser me informar melhor sobre isso, o que eu faço? Acesse o meu norte.com e venha nessa matéria bem aqui, ó. Assine e ganhe. Jornal Meu Norte vai sortear prêmios para assinantes. Tá lá, manchetado para você poder aí, é, é, já entender como é que vai funcionar o mecanismo de como você pode fazer a sua assinatura, tá? E, ó, crime de grande repercussão. Falei agora há pouco do caso Eloá. Por onde anda Lindenberg Alves, assassino de Eloá após 15 anos? Tá, a gente traz todos os detalhes para você aqui também. Exclusivo, ex-noivo de Bia Miranda, Gabriel Rosa perde a paciência e diz que vai processar caluniadores. Qual é a profissão dele? Ex-noivo da Bia Miranda. Quem é Bia Miranda? Você que lute. Aqui, Ângela Ro... Ângela Rorô, tá certo? Ah, tá, é. Ângela Rorô é internada e espetáculo com o cantor é cancelado. Notícia exclusiva aí da Mariana Moraes. E, olha, tá acabando para você entrar lá no nosso site e votar no Miss Piauí. A enquete já tá quase acabando, né, tudo vai ser revelado no dia 11. Tá vendo aqui, ó? Enquete para definir finalistas aí do Miss Piauí já ultrapassa 20 mil votos. Então, vai lá, deixa o seu... Inclusive, já ultrapassou muito mais de 20 mil votos, hein, Valdelúcio? Então, vai lá e deixa o seu... O seu voto é muito importante, tá? Enfim, tem outras aqui, tem outros outros destaques. A gente traz essa aqui, que é a imagem impressionante. Pode subir aqui, ó. Descubra o que causa o inchaço na mão do Rei Charles, que será coroado nesse sábado. Inclusive, essa foto aí, na mão dele bem inchada, acabou viralizando, né, nas redes sociais. E aí, tá tudo explicadinho lá. Certo? Certo? Deixa eu ver aqui. E é isso. Tudo isso e muito mais, você acessa lá no nosso meio-norte.com. Lembrando, são mais de 100 jornalistas deixando você muito bem atualizado, muito bem atualizado do que você precisa saber, tá bom? Não perca tempo.